Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O meu tá falando da hora A cara que vai ser difícil de fazer O meu não tá ficando bom Eu ainda tô no pé do dragão Olha, eu não tô conseguindo Tô ficando uma merda Faz parte Não, mas realmente Ai, dois minutos Eu tô fazendo muito grande Não fiz nem a asa do dragão Eu ainda tô no pé e indo pra cabeça E a asa deve ser o mais difícil de fazer Tá Vai ser essa aqui Assim Ai, meu Deus do céu Eu tenho que fechar aqui a barriga dele Não pode ficar aberto Ai Caraca Eu vou perder Já era Um minuto pra fazer a asa Eu não fiz nem asa no meu dragão Tá, tá Aqui Aqui Vem Ai, meu Deus É um bebê dragão Do Clash Royale Tá, dois Aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Ai, tá ficando da hora Meu Deus Ficou um Tiranossauro Rex Com Ai, que droga Eu ainda quebrei a pata dele Ai, esse aqui ficou ruim Eu ri, eu ri Ai, cadê? Esse aqui não tem dragão Super Poop O meu ficou, pô Uma maravilha Aperta isso aí O maluco Cãe na lava Ah, isso aí Eita Caraca Como é que é isso? Vamos, dragão Tipo, dragão O Ai, isso aí Ficou da hora Nossa, isso aí Ficou bravo Ficou isso aí Legendary Eu tentei fazer isso Eu tentei Isso aí Ah, não Pelo amor de Deus Que que é isso? Não, o meu Tá muito perfeito Que isso Tá pior que isso aí? Isso aí é Poop Nossa, eu me senti humilhado Agora Tá bom, tá bom Valeu a tentativa Dá um good Aceitável Dá um good O meu tá parecendo a galinha Preta Isso aí Poop O cara teve mó tempão Tá parecendo até o Fox Do Five Nights at Freddy Ah, pelo amor de Deus O meu tá parecendo com isso aí Isso aí que é o sapo? O meu tá igual aquele Isso aí que é o Charmander O cara tentou fazer Charmander Charmander não Um dragão Pô, um dinossauro Ele vira um dragão, né? Oh meu Deus do céu É o esqueleto Super Poop Super Poop O meu tá nesse naip Olha só Olha o meu aí Ah, o teu tá muito melhor que o meu Oh, legendário Legendário aí Oh, legendário Épico Isso aí Ah, o que é o corpo do dragão? Super Poop Não terminou o Super Poop Ah, que isso? Tá de brincadeira, né? Tu... Isso aí Lendário, po Nossa, que coisa Tá parecendo um cachorro Tem nem asa A tartaruga vermelha Ih, eu... Ah, isso aí tá bom Eu fiquei em terceiro lugar Eu fiquei em terceiro lugar, pô, tá bom Eu não vi não O meu lugar É, eu fiquei em terceiro, pô Caraca Eu fiquei em terceiro Eu fiquei em 71 Ah, 71 é impossível, pô Tchau 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 I can't open my eyes